Olá, estamos no tempo do advento, as quatro semanas que antecedem e que preparam a chegada do Natal. É um momento de transformação, as cidades, as casas, os centros comerciais se transformam, se enfeitam com luzes, com decorações, presépios são construídos, árvores de Natal, irlandas, enfeites, enfim, nessa transformação de preparação do Natal, o agronegócio brasileiro está muito presente. Nós vivemos um verdadeiro agronatal graças às atividades, aos símbolos e aos produtos que os agricultores entregam para as cidades. A começar pela árvore de Natal, são centenas de milhares de árvores, tanto de pinheiros como de tuias, diversos tamanhos preparadas pelos viveiristas e comercializadas agora no Natal. A mesma coisa ocorre com a poinsétia, aquela planta que tem folhas brácteas, que parecem flores vermelhas, a chamada flor do Natal. Segundo o mercado ali, o velho em Daulambra, dois milhões de potes serão comercializados até o Natal. O árvore também está presente na mesa de Natal, sobretudo na ceia, com proteínas nobres, como o tender, o chester, o peru, o pernil, etc. Não para aí, é um momento também da chegada do verão e aqui nos trópicos temos muitas frutas, abundância de frutas, nectarinas, pêssegos, ameixas, tudo isso vai enfeitar e animar a ceia de Natal. Mas ainda temos toda a produção de nozes, a pecã, a macadâmia, o caju, muitas nozes, a castanha do Brasil ou castanha do Pará, segundo a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, é uma produção que cresce 6% ao ano em nosso país. Talvez tudo isso se encontre simbolicamente no panetone, mais de 100 milhões de panetones com trigo, com açúcar, com ovos, com leite, com frutas cristalizadas. Ou seja, na preparação e na vivência de Natal, lembre-se desses símbolos, desses sinais produzidos pela agricultura e que preparam os nossos corações como manjedouras para acolher o menino Jesus. É tempo de, ao se despedir, dizer Feliz Natal!